Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre suplementos que podem livrar você de um infarto. Daiane, mas quer dizer que se eu tomar esses 7 suplementos, aí eu não vou infartar de jeito nenhum? Claro que não posso garantir isso pra você, né? Você vai continuar com um estilo de vida horrível, comendo porcaria, sedentário em casa, se estressando demais, nervoso, não tem como evitar um infarto. Infarto é a doença que mais acontece, né? Então, mas é muito sério você pensar nisso, muita gente acha que infarto é só coisa pra idoso, não é não. A maioria das pessoas tá infartando mais jovem, é a doença que mais assola a humanidade, então eu te aconselho a ficar aqui nesse vídeo até o final pra você já ir plantando essa espécie de prevenção no teu coração, tá bom? Pra que futuramente você não sofra com isso, né? Então vamos lá meus amigos, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos, quem tá chegando agora no canal, é uma satisfação muito grande ter vocês por aqui, quero dar os parabéns a todos vocês que já estão inscritos aqui no canal, quem tá inscrito aqui é porque optou seguir um caminho de vida com qualidade melhor, qualidade melhor de saúde, de vida, cuidando do maior bem que existe na tua vida, que é a tua saúde, né? Quem não tá inscrito ainda, por favor, desce aqui nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o teu like, se você não gostar, você deixa o dislike, tem problema não, mas faz alguma coisa nesses botãozinhos aqui que o YouTube entende que ele tem que mostrar isso pra mais gente, né? Eu acredito que muitos de vocês enfrentaram na vida de vocês momentos de saúde, muitas vezes desafiadores, né? Às vezes um câncer, às vezes uma perda de alguém na família, às vezes um próprio infarto, algumas vezes vocês pensaram em desistir de tudo, quantas pessoas já pensaram em desistir de si mesmas, porque não emagreciam, porque não conseguiam melhorar uma condição de saúde, né? Então por isso que eu entendo que você que tá aqui me vendo hoje, a tua vontade de vencer, de se tornar uma pessoa saudável sempre foi maior do que tudo, e isso não tem preço, pra mim pelo menos, tá certo? Eu só tenho a agradecer a confiança que vocês depositam em mim, né? Aqui nesse canal, e o tempo que vocês dedicam assistindo a esse e a outros vídeos. Então, minha gente, bora lá! Hoje eu vou abordar os suplementos mais comuns usados pra saúde do coração, né? Mas, vocês saberiam me dizer alguns deles? Escreve aí nos comentários, vê se você vai adivinhar no final, tá bom? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho dessa máquina maravilhosa que fica aqui no nosso peito, né? O coração. O coração, ele é um músculo que bombeia sangue, né? E que o sangue se espalha pelo corpo, e ali vai levando nutrientes pras suas células, através de quê? Das artérias. Sai a artéria horta do coração e vai se dividindo nas artérias com o nome das partes do corpo. Daqui a artéria braquial, a artéria que vai pro fêmur é a femoral e por aí vai, né? Então, esses vasos, quando vão chegando nas células, vão se transformando em capilares, que são vasos fininhos, como um cabelo, né? E são vasos muito fininhos. E esses elementos compõem a estrutura do nosso sistema circulatório. Claro que tem as veias também que trazem o sangue de volta. E toda vida que se fala em coração, é uma história de não coma isso, não coma aquilo, olha o colesterol, né? Quando a gente consome a gordura saturada, que é a gordura boa, como o óleo de coco, a banha de porco, a manteiga, principalmente a gui, isso não traz prejuízo algum ao nosso corpo. São mitos que foram construídos ao longo do tempo e que são difíceis da gente derrubar, né? Isso tudo se deu por conta de duas pesquisas mal feitas. Uma feita por cientistas russos, que no início dos anos de mais ou menos 1900, injetaram altas doses de colesterol em coelho. Que depois, esses coelhos apresentaram placas de gorduras nas suas artérias. Só que esses cientistas esqueceram dois detalhes importantes. O metabolismo do coelho é muito diferente do nosso. Além do fato desse animal, né? Ele não consumir fontes de colesterol porque ele é herbívoro. Ele só come folha lá no mato, né? E aí a outra pesquisa foi feita pelo médico americano chamado Enchel Kies, lá mais ou menos em 1950. E ele dizia que uma alimentação rica em gordura aumentaria o colesterol ruim. E a pesquisa dele foi muito criticada, viu gente? Por quê? Enchel Kies estudou 22 países. Mas ele escolheu só sete. Sete que comprovavam mais ou menos a sua teoria. E o curioso é que dentre os países que ele não escolheu, né? Não escolheu, o resultado era o seguinte. A gente tinha resultado, por exemplo, como consumo de gordura. Gente que consumia muita gordura e que tinha baixo índice de doença cardiovascular. E outros países que apresentavam baixo índice de gordura e altos índices de doença no coração. A partir dessas duas pesquisas médicas, baseadas em critérios errados, se estabeleceu a chamada hipótese da dieta lipídica. Ou seja, que comer comida com gordura dá infarto. Eu só sei que quem lucrou bastante com essas histórias foi a indústria alimentícia, com a venda de margarina e óleo de soja. E a indústria farmacêutica que vendeu e ainda vende bastante a estatina, que é o remédio que baixa o colesterol. E vejam só que curioso, meus amigos. Entre os anos de 2002 e 2013, o uso de estatina nos Estados Unidos praticamente dobrou. E os níveis de colesterol da população caíram. Mas em compensação, as mortes por doenças cardiovasculares, ou seja, infarto e AVC, aumentaram. Então, se a gente tá baixando o colesterol, a gente não deveria tá morrendo tanto de doença cardiovascular, não? Se o colesterol é ruim e ele tá ficando baixo, por que a gente morre tanto? Então, essas duas indústrias conseguiram influenciar os órgãos governamentais, as entidades médicas, tudo isso com essa mentira de que a gordura saturada e o colesterol são ruins. A propaganda foi tanta que a população começou a demonizar a gordura e os produtos de origem animal, como carne e até como ovo. E um outro fato interessante é que tanto os indivíduos com colesterol normal ou baixo, normal ou baixo, desenvolveram, eles desenvolvem também placas de gordura da mesma forma que aquelas pessoas que têm colesterol alto. Não tem diferença nenhuma. E de acordo com os estudos de doenças cardiovasculares, cerca de 60% dos indivíduos que sofrem um infarto apresentam níveis normais de colesterol. O pessoal que tá infartando não tem colesterol elevado, não. A grande maioria. A maior parte do colesterol é produzida pelo nosso corpo e tem uma função antioxidante, ou seja, tem a missão de limpar a bagunça, a sujeira causada por alguma lesão, ou pela ingestão de açúcar ou de óleo vegetal. Mas, quando essa sujeira fica em excesso de forma cumulativa, o que é que acontece? O colesterol não consegue cumprir a sua função. Então, essa placa começa a se estreitar. A artéria começa a se estreitar. E esse colesterol tentando limpar, ele fica ali grudando naquela inflamação e termina estreitando a passagem do sangue. Então, são as partículas do colesterol LDL que se acumulam nas artérias, mas isso só se torna um problema quando essas partículas se tornam, digamos assim, grudentas. Você diz assim, mas por que elas se tornam grudentas, Dayan? Isso se deve ao consumo excessivo de açúcar e de carboidratos que são transformados em glicose. Só que a glicose, que é o açúcar, ele reage às altas temperaturas caramelizando o sangue. E o sangue não consegue circular direito no corpo e ainda pode elevar até a pressão sanguínea. Então, a culpa não é do nosso amigo colesterol. Enfim, meus amigos e minhas amigas, tudo o que o nosso coração quer é simplesmente que você tenha boas noites de sono, que você saiba administrar o seu estresse entre a sua vida pessoal e a profissional e que você tenha uma alimentação saudável. E por falar em alimentação, saibam que nem todos os nutrientes que o nosso corpo precisa estão nos alimentos. Isso acontece por quê? Porque a quantidade, a qualidade do nosso solo, que a gente tem hoje, está mais pobre. Isso influencia os nutrientes, influencia na produção dos nutrientes lá com os produtos agrícolas. Então, é preciso suplementar. Nosso solo hoje, devido à monocultura, você planta 10 vezes a mesma coisa naquele solo. O primeiro tomate plantado não vai ser igual o décimo plantação de tomate. Se você já tem uma alimentação saudável, se você não abusa de álcool, se você não fuma, se você faz atividade física, mesmo assim, a suplementação ainda vai potencializar tudo isso. Se você não faz nada disso, aí é que você tem a obrigação de suplementar. Mas a suplementação, ela vai te dar uma proteção extra, vai melhorar a sua imunidade, vai reverter algum problema que talvez você pode estar apresentando. E eu vou falar agora sobre alguns suplementos que ajudam a manter a saúde do coração e que tem sido objeto de alguns estudos científicos comprovados. Bora lá? Tomar minha agunha aqui. Espero que você esteja tomando a sua também. Primeiro, eu quero falar do alho envelhecido. O alho, ele é bastante usado na culinária e no dia a dia. E ele tem um composto chamado alicina, que é um vaso dilatador. Dilata os vasos, certo? Esse suplemento, o alho envelhecido, ele pode beneficiar muito quem já tem um certo grau de formação de placa de ateroma que entope as artérias e outros problemas cardiovasculares. E ele é feito a partir de um processo de desidratação e maturação controlada. O que potencializa em mais de quatro vezes os compostos que trazem inúmeros benefícios. E o que o alho envelhecido pode fazer pela sua saúde? Meus amigos, saibam que ele tem um potencial incrível. Esse suplemento, ele reduz e pode até estacionar o acúmulo de placa nas artérias. É um dos raros elementos que consegue comprovadamente fazer isso. Ele também ajuda na redução da pressão arterial. Você que é hipertenso e diminui a inflamação. Ele ajuda a reduzir os triglicerídeos, tá bom? Mas lembre-se, o alho sozinho não faz milagre. Então cuidem da alimentação de vocês. O alho envelhecido, gente, ele protege a parede interna das artérias. Não sei se eu tenho... a parede interna, o tapete que fica por dentro. E melhora a função endotelial. Esse tapetezinho que fica dentro das artérias é chamado hoje de um órgão produtor de hormônios. É um endotélio, um dos maiores órgãos que a gente tem. E um estudo usando um grama por dia de extrato de alho envelhecido acompanhou os participantes por um ano. Nesse estudo foi mostrado uma redução progressiva da calcificação das artérias. Já teve um outro estudo após um ano do uso de suplementação e houve uma redução do acúmulo total da placa em 80%. Esse suplemento é facilmente encontrado e você pode usá-lo da seguinte forma. Presta atenção. Você pode consumir de duas a três vezes ao dia e a dosagem é de 500 miligramas. De preferência, antes das refeições. O bom é que ele não tem nenhum efeito colateral ou nenhuma toxicidade. Segundo suplemento é a coenzima Q10. Esse composto tem sido muito explorado pela indústria cosmética porque ele ajuda no rejuvenescimento. E alguns estudos científicos revelam que ele ajuda também na saúde do nosso coração. Alguns não, muitos estudos científicos. A coenzima Q10 está presente em todas as células do nosso organismo e é responsável pela produção de energia para as mitocôndrias. Então, a mitocôndria é a usina de energia das nossas células. Então, é muito importante. Os estudos demonstraram os seus benefícios para o controle do colesterol, de triglicerídeo, e também para sintomas de depressão. A coenzima Q10 evita a oxidação, pelo menos reduz as chances e os danos nas membranas celulares. Toda célula tem uma membrana, que é uma proteção. Como a gema de um ovo, não tem uma proteção? E a coenzima Q10 promove uma boa concentração de água nas células, em especial lá nas mitocôndrias, que é a usina de energia. Então, essa coenzima se torna muito importante para os tecidos e órgãos, com maior necessidade de energia, como os neurônios, músculo, fígado, rim e coração. Vocês podem consumir, e eu consumo, a coenzima Q10 até duas cápsulas de 100mg por dia. Principalmente se você usa simvachatina, que provavelmente sua coenzima Q10 está lá no pé, lá embaixo, tão baixa. Terceiro suplemento é o ômega 3. Esse composto é um dos mais conhecidos e é muito consumido. E na alimentação, ele pode ser encontrado principalmente no salmão e na sardinha. O ômega 3, gente, é um tipo de gordura boa, que tem uma ação anti-inflamatória e que por isso pode ser usado para controlar os níveis do colesterol e da glicose. Além disso, o ômega 3, ele ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e doenças cerebrais e melhora a memória e a disposição física. É uma substância que tem sido objeto de estudo na doença de Alzheimer. Já foi comprovado, meus amigos, que o ômega 3 reduz em 28% o risco de ataque cardíaco e também apresentou a redução de 17% no risco de eventos coronarianos totais. Coronarianos porque são as artérias que irrigam o coração. O ômega 3, ele ajuda a reduzir os triglicérides no sangue, melhora a função arterial e diminui a pressão. Você pode consumir ali 3 cápsulas de 1 grama por dia. Aí nós temos também o magnésio. Esse mineral é importantíssimo, né? Importantíssimo para que você tenha um batimento cardíaco saudável. Imagine vocês que o nosso coração tem um sistema elétrico que é responsável pelas contrações. Ele bate ali, mas tem uns nervinhos dele lá. E essas contrações acontecem graças à presença de magnésio, cálcio, fósforo, magnésio, cálcio, e outros minerais. Quando os níveis de magnésio do nosso corpo estão baixos, o cálcio pode estimular demais as células do músculo cardíaco. E aí o que acontece? Se o coração bate mais rápido ou de forma irregular. ele sai do ritmo. E você pode ter arritmia. Por isso que pessoas mais velhas podem ter arritmia principalmente quando fazem exercício físico, que perdem magnésio, quando se estressam ou quando fazem sauna. Com relação à circulação sanguínea, o magnésio inibe um pouco a agregação plaquetária. Quando as plaquetas se juntam, formam coágulos. Se ele inibe um pouco, ele dificulta a formação de trombo para entupir a V. E ele melhora a síntese de óxido nítrico, que é um elemento que ajuda os vasos sanguíneos a relaxarem. Então, inclusive, quando você tem mais produção de óxido nítrico, você melhora até a chegada de sangue lá no pênis, melhorando sua potência e no clitóris, melhorando o seu orgasmo e sua libido. O consumo adequado do magnésio, ele também é associado a menor chance de desenvolver diabetes, que é um dos fatores que podem predispor à doença cardiovascular. Porque o magnésio, ele aumenta a sensibilidade, a insulina. Sua insulina vai trabalhar melhor e vai reduzir as taxas de glicose no seu sangue. E foi demonstrado, meus amigos, que o magnésio, ele tomado na forma de suplementação em doses além de 500 a 1000 miligramas por dia, durante um período além de 8 semanas, ele reduz significativamente a pressão sanguínea. Resumindo, o magnésio também pode ajudar a diminuir a pressão arterial. E ele pode ser tomado de diferentes formas. Tem o cloreto de magnésio, que é o mais comum e mais acessível. Você pode diluir 33 gramas de cloreto de magnésio em um litro d'água, colocar na geladeira ali, tomar dois cálices de 30 ml por dia. Outra forma é o magnésio glicina, que é melhor para tomar à noite. Então tem o magnésio de malato, que é melhor para tomar de dia, na dosagem de 250 miligramas. Então tem vários tipos de magnésio. Agora, eu preciso falar também das vitaminas K2 e D3. A vitamina K é um nutriente essencial para a coagulação sanguínea e ela está presente nas verduras. E com relação a K2, ela possui uma importante função de impedir o depósito de cálcio nas artérias. se você toma leite, se você come, suplementa cálcio, mas não tem K2, o seu cálcio nem sempre vai para os ossos e para os dentes. Vai para as artérias muitas vezes. Então assim, ela pode ser encontrada, dá onde é que eu encontro? No fígado de boi e no nato, que é um fermentado da soja. Com relação à vitamina D, ela é essencial também para o metabolismo do cálcio também. Ela é produzida naturalmente quando você toma banho de sol. só que nessa vida corrida que a gente leva, nem sempre é possível parar para se expor ao sol. Então a suplementação com a vitamina D3 é muito bem-vinda. E quando você combina a K2 com a D3, aí o resultado é bem eficaz. Na hora do almoço ali você pode tomar em torno de mais ou menos até 250 microgramas de vitamina K2, com ali em torno de 5 mil unidades de vitamina D3. Agora eu te aconselho que procure um profissional para te orientar melhor em relação às dosagens. E para finalizar esses suplementos para o coração que já são conhecidos, eu vou te falar também um pouco do resveratrol e da L-carnitina. O resveratrol, gente, ele é famoso pelo efeito protetor no coração. E em 2016 ele foi objeto de estudo da Fiocruz para a doença de Chagas, aquela que aumenta o tamanho do coração. E esse elemento é encontrado nas uvas e por conta disso muita gente bebe uma taça de vinho tinto por dia. Mas o resveratrol é uma substância que tem ação antioxidante, anti-inflamatória e ela evita como é que eu posso dizer ela protege os telômeros que é uma parte do teu cromossomo. Resveratrol ele ajuda a fazer com que você viva mais, você dure mais, aumenta a longevidade. E é uma substância antioxidante e anti-inflamatória capaz de reduzir os triglicerídeos do teu corpo, capaz de equilibrar o colesterol e aumentar o HDL que é o colesterol digamos reconhecidamente como o bom. E além disso diminui a oxidação do LDL que é conhecido como colesterol ruim. Os especialistas acham esse suplemento é uma opção muito interessante para o sistema cardiovascular. a dose aí é de 150 miligramas até 500 miligramas ou mais dependendo da orientação do seu médico. Eu aconselho principalmente quem tem a PCR elevada proteína C reativa. Se você não sabe o que é isso faz o teu exame para poder descobrir se você tem inflamação e um risco cardíaco mais elevado. E por último a L-carnitina. Esse é um composto que o nosso próprio corpo produz mas à medida que a gente envelhece a produção diminui. A suplementação de L-carnitina pode reduzir a fadiga muscular. Você pode diminuir aquele cansaço diminuir o risco de batimento cardíaco anormal ou seja de arritmia de dor no peito ou dor nos membros causados pela má circulação sanguínea e pela dor no peito que é chamada de angina. A L-carnitina é um elemento que aumenta a energia para a contração muscular principalmente do coração. Também possui uma ação vasodilatadora ou seja dilata os vasos faz o sangue chegar melhor nos lugares e também antioxidante. Então meus amigos minhas amigas depois de ter dado essas dicas me perdoe pela demora do vídeo ficou muito longo mas eu não poderia fazer mais curto do que isso. É importante que o brasileiro comece a pensar nessa possibilidade de suplementação porque a nossa saúde está indo de mal a pior. Não é só a crise econômica mas a qualidade dos alimentos está comprometida com tanto agrotóxico que tira os nutrientes e a falta desses elementos do nosso corpo deixa o nosso sistema imunológico mais fraco e isso causa diversas doenças desde dor de cabeça pressão alta resfriado diabetes osteoporose e até mesmo câncer. O que importa é a gente repor ou manter esses nutrientes para a gente não ficar vulnerável a gente precisa garantir que esses nutrientes estejam em níveis adequados todos os dias. Bom eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas desses suplementos para o coração e escreva aqui nos comentários qual desses você já usa qual você acha que vai usar e viva com saúde viva com paixão com Deus no coração e compartilha esse vídeo com todos os grupos do WhatsApp principalmente com o pessoal que já passou dos 40 anos tá bom? beijo gente fiquem com Deus